Se for isso, que infelizmente é uma tendência mundial, inclusive fora do futebol, cada vez você vê que os governos têm menos poderes e as grandes corporações é que determinam os rumos da economia mundial e da luta contra o meio ambiente e tudo mais, é possível que isso aconteça e isso não é bom. Evidentemente, torcer para que eles logo desistam do brinquedinho não parece ser a tendência que vai se impor. O que está acontecendo com o Paris Saint-Germain, primeiramente, claramente, é um pontapé no fair play financeiro, porque, realmente, você considerar que o PSG esteja obedecendo as regras do fair play financeiro, é só para francês ver. Agora, nós temos a discussão que já está posta em função de acontecimentos passados, que pode ser a solução, que é a barreira da vaidade humana. Será o PSG um novo Real Madrid dos galácticos? Será o PSG um novo Flamengo do ataque imbatível? A seleção brasileira do quarteto de ouro? Ou a junção de tantas estrelas acaba mostrando que a vaidade humana é maior do que a possível qualidade que você organiza em torno desses times? Eu não sei. Eu não sei. Porque o que já se dá também como certo é que o Mapê não ficará no PSG para 2022. Ora, mas como? O Mapê vai embora agora, que ele pode jogar ao lado do Messi e do Neymar? Vai ver, ele diz, espera aí, esses dois já tiveram o tempo deles? Agora quero ter eu, o meu. E não vai ser com os dois como protagonistas. Serei eu. Aliás, a aposta que o Neymar fez e perdeu, porque ele volta a ser coadjuvante com o Messi no PSG. Então, tem essa questão que eu acho que pode ser decisiva, de os clubes chegarem à conclusão que não dá para montar uma seleção desse porte dentro de um time de clube. O próprio Corinthians viveu isso em 84, quando trouxe Deleon, Chulapa, era assim. Dunga. Dunga, a sele Corinthians. O campeão foi o Santos. E no ano seguinte foi uma desgraça. Então, essa para mim é a esperança. Agora, negar a minha curiosidade por ver esse PSG, eu não posso negar. Minha dúvida é se nós vamos chamar o ataque de M-M-M ou de M-M-M. Mas, seja qual for, seja qual for, esse trio é um trio que vai chamar muita atenção pelo mundo afora. O campeonato francês virou realmente alguma coisa de imperdível. Uau!